Bom dia a todas, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Oficina Cultural Circaseando. É, é isso mesmo, hoje a gente vai falar de circo, essa arte tão linda que encanta plateias no mundo inteiro. Meu nome é Daniel Elias, eu sou acrobata, artista circense, trapezista, formado pela Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar em companhias do mundo inteiro, me apresentando em circos de lona, em teatros e em praças públicas. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu venho adquirindo ao longo desses quase 20 anos de carreira. Para começar, eu queria falar um pouco sobre a história do circo, a história dessa arte tão rica em memórias na cabeça de todos nós. Todos nós temos alguma lembrança que seja da infância, de algum palhaço que a gente assistiu, ou de algum acrobata que fez um movimento incrível, de uma contorcionista que fez uma coisa muito bonita. Está sempre no nosso imaginário o circo. E é, ele vem de muito antigamente. As primeiras imagens que se referem às artes circenses foram encontradas na China Antiga, há quase 5 mil anos. Foram pinturas rupestres de acrobatas, de contorcionistas e equilibristas. Os guerreiros, naquela época, eles se preparavam para lutar, treinando acrobacias. E muito provavelmente, daí veio o surgimento das acrobacias. E posteriormente do circo, como conhecemos hoje. Mas nós vamos chegar lá. No Egito Antigo, também foram encontradas pinturas. Na Índia, era muito comum em rituais religiosos, sagrados, a utilização de contorcionismo. Também são encontrados registros na Grécia Antiga. E no Império Romano, que chegou a abrigar, no Coliseu, apresentações para cerca de 87 mil espectadores. Incrível, né? O circo, como nós conhecemos hoje, a forma de apresentação mais comum nos dias de hoje, ela surgiu no século XVIII, em 1770, aproximadamente. Quem teve essa ideia foi um capitão, um oficial da cavalaria inglesa, chamado Philip Ashtley. Ele teve a ideia de construir um anfiteatro com um picadeiro redondo, com 13 metros de diâmetro. Porque essa era uma medida boa para que eles conseguissem fazer acrobacias sobre os cavalos. Pois é. O espetáculo juntou, além dos acrobatas sobre os cavalos, alguns palhaços que faziam comédia sobre os cavalos também, sempre satirizando o que os acrobatas estavam fazendo. Juntou saltimbancos, contorcionistas, ilusionistas. E aí estava formado o primeiro espetáculo circense nos moldes que conhecemos nos dias de hoje. Em seguida, o circo se espalhou rapidamente por todos os cantos do planeta. Hoje em dia, o circo é uma arte multicultural que abriga todo tipo de apresentações, diferenças, diversidades, todos em conjunto, para fazer um único espetáculo vibrante, emocionante e muito bonito. No Brasil, o circo chegou por volta do final do século XIX, com grandes companhias internacionais que desembarcavam aqui através de grandes navios, com seus espetáculos, seus artistas. Com o tempo, companhias brasileiras começaram a surgir e foram passando de geração em geração, através de suas famílias, a tradição circense. Na década de 80, começaram a surgir as primeiras escolas de circo no Brasil. A mais antiga escola de circo brasileira ainda em funcionamento é a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, que é localizada no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, há diversas outras escolas de circo espalhadas pelo Brasil. Agora que a gente falou um pouquinho sobre a história do circo, você já está mais por dentro. Está pronto? Vamos começar? Então, vamos lá com a oficina circasseando! Para a gente começar, vamos primeiro achar um espaço aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, que tenha um espaço livre, afasta aí um móvel se for preciso, de preferência próximo a uma parede, porque alguns exercícios que a gente vai fazer vai precisar do apoio da parede. Tá bom? Outra coisa importante é a gente estar vestindo uma roupa molinha, confortável, que não vai atrapalhar a gente na nossa movimentação. Certo? Vamos lá? Tudo pronto? Então vamos! Vamos começar girando a cabeça, bem grande esse movimento, duas vezes para cada lado e vai para o outro lado. E aí, vamos girar os ombros para trás, vai lá em cima, lá atrás, embaixo e na frente. Bem grande esse movimento. E agora para a frente. E aí, esticou os braços, a gente vai girar os punhos para fora. E agora, os antebraços. E o braço inteiro. E agora vai para frente. E aí, esticou o braço lá na frente, puxou o punho. E aí, esticou o braço lá na frente, puxou o punho. E agora, puxou a palma da mão. O outro lado, puxou o punho. E a palma da mão Solta bem os punhos Gira aí Um lado E o outro Deixa bem molinho os punhos Esticou os dois braços à frente E soltou Aí Dá uma relaxada nos braços Colinha Isso aí Afastou um pouco as pernas Vai colocar a mão na cintura E vai girar o quadril Bem grande O maior movimento que você puder fazer Um quadril E vai para um lado Parou na frente E vai para o outro Aí Parou na frente Agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai afastar um pouquinho mais as pernas Vai segurar no punho Vai passar lá por cima E vai alongar a lateral E fica lá Alonga bem a lateral do corpo Estica bem Estica bem E voltou Agora a gente vai pegar lá no outro punho E vai descer para o outro lado E fica lá E respira E respira E respira E foi Muito bem Agora a gente vai esticar a perna lá na frente E vai girar o pé E vai girar o pé Para fora Vou girar dez vezes para fora Dez vezes para dentro Agora Só o joelho Para fora Dez vezes também Dez vezes para dentro A perna inteira Para fora Se precisar Apoia na parede Para fazer Para manter o equilíbrio Aí E vai para dentro E aí Já puxa o pé lá atrás Bem para cima Encaixa o quadril Ele estica bem A coluna Aí Dá uma soltada Vamos tudo igual Com a perna esquerda Gira para fora E vai para dentro Dez vezes Só o joelho Só o joelho Para fora Se precisar Usa a parede E vai para dentro Aí Agora a perna inteira Agora a perna inteira Aí Um Três Cinco Seis Oito E vai para dentro Dez Dois Tres Quatro Cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já apoia ela na parede, puxa o pé lá para cima, empurra o quadril para frente, não deixa fazer isso, encaixa lá. Aí, aí soltou as duas pernas, isso aí, vamos fazer agora, a gente vai agachar aqui, dobra a perna direita, perna esquerda esticada, virou. Empurra bem o quadril para o chão, aí a gente vai virar novamente, agora vai lá para a perna esquerda, virou para frente, empurra o quadril para o chão. Aí, virou, e a gente vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, cinco vezes. Um, dois, três, para cada lado. Aí, a gente vai agora sentar no chão, junto os dois pés, apoia as duas mãos e vamos fazer a borboletinha. Importante, a coluna está bem retinha, vou mostrar aqui de lado. Coluna bem esticada, olhando para frente e aí vai lá na borboletinha. Isso aí. Legal. Agora a gente vai manter a perna esquerda perto da gente, a perna direita vai lá longe esticada, a gente vai virar o tronco e vai descer. Quem conseguir, puxa a mão, puxa o pé lá com a mão. Quem não alcançar, segura na perna mesmo e desce. Fica lá cinco segundinhos. Volta. A gente troca de perna, a perna direita vem aqui perto da gente. Perna esquerda a gente abre lá longe. Lembrando, joelho esticado. Vira o tronco para cima da perna. E desce. Agora as duas pernas, a gente vai afastar. Levanta bem o tronco, levanta a cabeça. Imagina que tem um fiozinho puxando a cabeça lá para o teto. A gente apoia as mãos aqui na frente. E sem dobrar a coluna, a gente caminha com as mãos. Cada um no seu limite. E vai lá na frente. Respira. Fica lá. Não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça. Deixa a coluna bem esticada. Isso aí. E aí vai voltando devagar. Dá uma massagertinha ali. Vamos girando aqui para fechar a perna. A gente fica de cócoras. Fica bem redondinho. Estica a perna. E aí vai flexionar os joelhos. E vai esticando a coluna. Esticando as pernas. Aí. Agora a gente vai deixar os dois pés juntos. Dois pezinhos juntos. Estica os braços lá em cima. E a gente vai saltar durante cinco segundos para frente. Pulando com os dois pés juntos. Aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Pulando para trás. Cuidado aí com os passos onde vocês estão. Aí. Muito bem. Agora. Pulando alternado. Pernas e braços. Então vamos lá. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Dez vezes. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora a mesma coisa. Mas abrindo. E fechando os braços. Então vamos lá. A mesma coisa com as pernas. E foi. Dois. Cinco. Seis. Sete. Dois. Nove. Dez. Aí dá uns pulinhos. Deixa bem mole o corpo. Deixa soltando. A gente vai fazer umas caminhadas agora. Aqui. Os dois pés. A perna um pouco afastada. Apoia as duas mãos no chão. E a gente vai andar. Perna junto com o braço. Com a perna esticada. Sem dobrar a perna. E vai para o outro lado. Isso aí. Boninha. Aí sobe desenrolando. Estamos chegando quase lá. Agora a gente vai. Afasta um pouco as pernas. Deixa as mãos aqui na altura do peito. E vai girar. Um lado para o outro. Dez vezes para cada lado. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Dá mais uns pulinhos. E a gente vai fazer. Vai apoiar os joelhos no chão. Vai apoiar a palma da mão no chão. Vai sentar lá nos pés. Estica bem os braços. Não deixa o joelho, o cotovelo dobrar. Fica bem esticadinho lá. E fica. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E agora apoia. Apoia a mão. Inverte. Invertida. Mesma coisa. Senta lá atrás. Estica os cotovelos. Aí. E solta os punhos. Agora a gente vai sentar com as pernas. Vamos fazer de frente aqui para vocês verem. Com as pernas um pouco afastadas. A gente vai descer com as costas bem redondas. As costas bem redondas. Deixa a cabeça pesada lá na frente. Deixa a cabeça solta. Pesada. Isso. E vai indo mais lá para frente. Relaxa. Solta todo o peso. Isso aí. E vem desenrolando. A gente vai esticar as duas pernas lá na frente. Estica bem a coluna. Deixa a cabeça lá para o alto. E a gente vai descer. Quem conseguir, apoia as mãos lá no pé. Quem não conseguir, segura nas pernas. E fica lá. Não enterra a cabeça. Deixa a cabeça bem levantada. Isso é importante. Respira. Solta as pernas um pouquinho. E agora, a gente vai apoiar lá atrás. As mãos lá atrás. E vai caminhando lá para frente com o quadril. Deixa alongar aí os ombros. Isso. Deixa alongar bem. Fica lá. E vai voltando lá para trás. E a gente vai ficar perto. Vamos dar uns pulinhos. Solta bem o corpo. Aí. Estamos aquecidos? Então, vamos lá. Vamos para as acrobacias e equilíbrios. Agora que o nosso corpo está bem preparado, aquecido, a gente vai começar com as acrobacias e nossos equilíbrios. Ok? O primeiro movimento que a gente vai fazer é a envergada, também conhecida como ponte. A gente vai deitar no chão, vai apoiar os dois pés, flexionar os joelhos e as nossas mãos vão atrás, do lado das orelhas. Ok? A gente apoia elas do lado das orelhas. A gente vai fazer força para empurrar os braços, empurrar as pernas e vai subir quadril. Tá bom? Vamos lá? Preparados? E foi! E fica lá, estica os braços, empurra os braços, empurra as pernas, respira e desceu. Abraça os joelhos e faz uma massagem para compensar a coluna. E a gente vai se preparar, que a gente vai fazer mais uma vez. Ok? Então prepara lá, flexiona os joelhos, apoia as duas mãos ao lado das orelhas e subiu. Empurra bem o chão, respira. E aí? Relaxou. Flexiona os joelhos e faz o balancinho. Aí! Muito bom! A gente vai ficar em pé e a gente vai fazer o equilíbrio em um pé só. Então, primeira coisa, a gente vai firmar a perna esquerda de base, vai esticar a perna direita e vai subir a perna direita. Os braços, a gente abre eles bem grande e a gente olha lá para frente, achando um ponto de equilíbrio. E fica lá, se precisar, usa a parede para apoiar. E aí, desceu, estica a perna direita lá na frente e foi. Vamos fazer do outro lado. Agora, a perna direita de base. A gente vai esticando a perna esquerda lá atrás. Olha lá na frente, abre os braços na lateral. E aí, vem descendo, estica a perna esquerda lá na frente e relaxou. Muito, muito bem! A gente vai fazer agora um exercício preparatório para a parada de mão, que é a famosa bananeira. Ele se chama tourinho. Então, a gente vai apoiar os dois braços no chão. Importantíssimo! Tem que manter os cotovelos esticados, ok? Então, a gente apoiou no chão. Eu vou fazer uma vez aqui para vocês verem. A gente vai trazer o quadril lá para cima com os joelhos dobrados. Então, vai ser isso aqui, com um pulinho. Ok? Vou fazer de frente para vocês verem. Os braços têm que estar esticados. Preparam e vai. Ok? Vamos juntos fazer cinco vezes. Então, prepara lá. Põe as mãos no chão. Junta os pés. Importante os pés estarem juntos, ok? Sobe o quadril. Preparou e foi. Um, dois, três, quatro, e cinco. Muito bem! É isso aí. Agora, a gente vai fazer o equilíbrio em três apoios. Eu vou mostrar primeiro. Vocês olham. E depois a gente vai fazer juntos. Ok? Então, primeiro, a gente vai fazer uma base, que é um triângulo. Tá? Então, a base tem um triângulo. Os dois antebraços, assim, e a cabeça vai aqui no meio. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Aqui. Os pés. A gente traz para perto da gente e vai dar um salto. Se conseguir, vai esticar as pernas. E quem conseguir, vai afastar as pernas também. Tá bom? Então, para descer, flexiona os joelhos e apoia no chão. Ok? A gente vai fazer de frente para a parede. Pra ter bastante segurança. Então, a gente vai fazer um triângulo. Cabeça com os dois antebraços. Aproxina os pés. Lançou lá para cima. Estica bem as pernas. Quem conseguir, vai afastar as pernas. E vai subir. Para descer, flexiona. E desceu. Muito bom! Bom, agora a gente vai fazer um desafio. O desafio vai ser o sapinho. Como é que é o sapinho? O sapinho são os dois braços esticados no chão. A gente vai apoiar os nossos joelhos aqui no nosso braço. Na parte de trás do nosso braço. Certo? Eu vou fazer aqui primeiro de frente. Depois eu faço de lado para vocês verem. Ó, a gente vai apoiar os braços bem firmes no chão. E aí a gente tira o pé do chão. Vou fazer aqui lateralmente para vocês verem. Ó, apoiei as mãos. Apoiei os joelhos no braço. Vou subindo. E aí, ó, eu estico bem os pés lá atrás. Ó, a ponta de pé. E desci. Deu para captar? Vou fazer mais uma vez. Rapidinho. Apoiou. Subiu. E desceu. Muito bom! E agora a gente vai aprender a fazer a cambalhota. Ou cambotinha, como muita gente chama. Tem que prestar atenção em cada passo. Olha só. Pés paralelos. Vai esticar os dois braços lá na frente. Flexionar os joelhos. Apoia as duas mãos no chão, lá na frente. O queixo vai encostar lá no peito, ó. Certo? Por quê? Porque a gente vai encostar no chão a parte de trás do pescoço. A nossa nuca. Não o topo da cabeça. Ok? Isso é bem importante. Então a gente vai, ó. Apoia lá. Sobe o quadril. Entra o queixo do peito. E... Tirou. Chegou. Para a gente chegar em pé. Quando a gente faz a rotação, a gente vem com as mãos nos joelhos. Para ajudar a ficar em pé. Certo? Então vamos fazer mais uma vez. Estica os braços lá na frente. Flexiona os joelhos. Apoia as mãos no chão. O queixo vai lá no peito. Subiu o quadril. Eu vou flexionar meus braços. Girei. E subi. Colocando mais uma pimentinha. Chegando em pé. A gente vai levar os braços lá para cima. E vai dar um salto. E vai dar um salto. Certo? Então vamos lá. Preparou. Mãos lá na frente. Apoia as mãos no chão. Queixo no peito. Queixo no peito. Subiu o quadril. Vai flexionando os braços. Girou. E saltou. É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado as acrobacias e os equilíbrios. Porque agora vem aí para vocês o malabarismo. Então gente, dando prosseguimento a nossa aula. Agora a gente vai aprender a fazer malabarismo. Que é a arte de manipulação de objetos no ar. Pois é. É comumente conhecido também como malabares. E para a gente fazer malabares, a gente vai precisar de três bolinhas. Ah, mas professor, eu não tenho bolinha de malabares na minha casa. Não tem problema. Pode fazer com bolinha de tênis, por exemplo. Ah, e também não tenho bolinha de tênis. Já sei. Fale com o seu responsável, com o seu pai, com a sua mãe. E pede três limões. Você pode fazer a aula com limões. Também funciona. Certo? Vamos começar? A gente vai primeiro com uma bolinha. A gente vai manipular de uma mão para outra. Passando mais ou menos na altura dos olhos. Então, a gente vai jogar de uma mão para a outra. Aqui, vou fazer de lado. Não pode afastar muito a bolinha do seu corpo, porque senão fica difícil de pegar. Ok? E nem aproximar muito. Eu vou passar rápido pelos exercícios, mas você aí em casa, sinta-se à vontade de praticar até você se sentir seguro. E aí você passa para o próximo exercício. Certo? Próximo exercício. Vai lançar a bolinha, bater uma palma e pegar com a outra mão. Lembrando de começar a cada hora com uma mão diferente. Primeiro com a direita, depois com a esquerda e por aí vai. Consegui! Já estou bem aqui fazendo uma palma. Vamos fazer agora duas palmas. Vou ter que jogar a bolinha mais alta. Normal a bolinha cair no chão. Faz parte do aprendizado. Já estou legal com duas. Vou fazer com três palmas. Aí! E assim por diante. Pode até virar uma brincadeira entre você e seus colegas. Para ver quem consegue fazer mais palmas. A gente pode fazer quantas a gente quiser. Claro que dependendo da altura do teto, do espaço que você está praticando. Ok? Vamos passar agora para o próximo exercício. A gente vai fazer a bolinha aqui no cotovelo e vai fechar o braço. E a gente vai esticar e pegar a bolinha. Novamente. Estiquei e peguei. Estica e pratica com o outro braço. Estica e pega. Estica e pega. Estica e é esse. Estica e é esse mais um exercício. Estica e pratique bastante para passar para o próximo. Ok? Agora, a gente vai treinar a passagem por trás da bolinha. Para esse exercício é importante a gente flexionar um pouco os joelhos e lançar a bolinha o mais alto que a gente puder. Para a gente ter tempo de pegar com a outra mão. Então, é isso aqui. E vai. E vai. Vou fazer de costas para vocês verem. E vai. Opa, caiu, vamos lá, segue, insiste, esse é mais difícil, mas é legal de fazer, flexiona os joelhos, lembra de flexionar os joelhos, olha, para dar um balancinho, certo? Vamos seguindo, agora a gente vai fazer um que é mais difícil também, a gente vai passar a bolinha por baixo da perna, qual perna? A mesma perna do braço que a gente está segurando a bolinha, então se eu estou com a bolinha na mão direita, eu vou levantar a perna direita e joguei para a esquerda e seguro com a mão esquerda, agora vou começar com a mão esquerda, vou levantar a perna esquerda e vai, se já tiver prática, já dá para fazer seguido, sem parar, fazer de lado aqui para vocês verem, e aí lança a bolinha e vai praticando, certo? Bom, agora que a gente já fez os exercícios básicos com uma bolinha, está seguro, pega a segunda bolinha, vamos lá, bem importante quando a gente vai jogar duas bolinhas, a gente vai lançar a primeira bolinha, quando ela estiver mais ou menos na altura dos nossos olhos, a gente lança a segunda, certo? Elas tem que cruzar, tem que ser esse o movimento das bolinhas e a gente troca elas de mão. Ah, professor, eu posso passar ela por baixo? Não, o objetivo é a gente lançar as duas por cima e e aí em troca de mão. Uma coisa legal para a gente fazer esse exercício é a gente pensar que tem um tempo, malabares é ritmo, então a gente vai jogar um, dois, vai pegar um, dois. Vou fazer aqui para vocês verem, ó, um, dois, um, dois. Joga, 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 pega, pega, pega. Estou começando com a direita, agora vou começar com a esquerda. Joga, joga, pega, pega, pega. Joga, joga, pega, pega E aí vai Certo? Importante As duas bolinhas por cima Cruzando E a gente troca elas de mão As duas por cima Joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega Certo? Compreendido? Ah, já estou conseguindo fazer Então agora a gente vai tentar Emendar esse movimento Certo? Então a gente vai fazer Joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega Joga, joga, pega, pega A gente vai começar primeiro com a direita Depois com a esquerda Depois com a direita, depois com a esquerda Então a gente vai Direita, esquerda, esquerda, direita Direita, esquerda, esquerda, direita Opa, me confundi Vamos lá de novo Direita, esquerda, esquerda, direita Direita, esquerda, esquerda, direita E por aí vai Legal? Com duas bolinhas Quando a gente tiver craque com as duas Fazendo essa troca A gente vai colocar a terceira bolinha Que aí a gente vai estar já dominando E fazendo malabares Qual é a diferença com três bolinhas? Que a gente vai ficar com duas em uma mão E uma na outra A gente vai lançar primeiro Aonde tem duas bolinhas Vai lançar só uma Lança essa Quando a gente for pegar A primeira bolinha que a gente mandou A gente já lança a terceira Então vai ser isso Um, dois, três Um Vamos fazer parando Então vai e faz Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, já estou craque nessa Então a gente vai seguir o jogo E quando a gente ver A gente já está jogando Olha só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Nosso objetivo Fazer pelo menos dez Seguidas Então vamos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí Lembrando de sempre Cruzar as bolinhas na sua frente Certo? Então vamos lá Aí a gente vai praticando E vai ganhando A experiência necessária Para poder fazer E aí depois a gente aprende Novos truques também Conforme a gente for aprendendo Evoluindo Tá bom? É isso aí E esses foram os malabares E para a gente finalizar a nossa aula Eu vou mostrar para vocês Alguns exercícios De preparação física Para a gente ficar com o corpo bem preparado Para poder praticar o círculo Certo? Então o primeiro exercício Flexão de braço Apoiou as duas mãos no chão Os dois pés Vai deixar o corpo reto E vai flexionar os braços E volta Flexiona E volta Certo? A gente vai fazer Dez V Duas séries de dez repetições Ah, o professor não estou conseguindo fazer Tudo bem Pode apoiar os joelhos no chão E faz com os joelhos no chão Tá? Também é possível E aí quando você já estiver mais forte Você faz o exercício completo Aqui Certo? Depois das vinte flexões Que a gente vai fazer A gente vai para os abdominais Vai deitar no chão Flexionar os joelhos Apoia as mãos atrás da cabeça Com os cotovelos bem abertos E vai subir Sem fazer isso com a cabeça A cabeça fica no lugar E a gente sobe Pelo abdômen A gente vai fazer Duas séries De cinquenta Certo? Então a gente vai aqui Um Dois Três Até cinquenta Terminou Dá uma respirada A gente vai fazer Os abdominais laterais Que é como se a gente Quisesse encostar o cotovelo No joelho oposto Então a gente vai fazer Isso aqui E vai alternando A gente vai fazer Duas séries De vinte e cinco Tá? Então a gente começa e vai Um Dois Três Até vinte e cinco Dá uma respirada Faz novamente Mais uma série de vinte e cinco Certo? E agora Para a gente finalizar A camoinha A camoinha A gente vai esticar As pernas Esticar os braços Vai subir Os pés E as mãos E vai ficar lá Vai contar até dez E descansa E depois novamente Vai subir Deixa aqui bem durinho Conta até dez E dez De barriga para baixo Mesma coisa Braços lá esticados Pernas esticadas A gente vai subir Pernas e braços Vai contar até dez Vai descer Dá uma respirada Descansa Descansa E faz mais uma vez Sobe Estica bem as pernas Deixa os pés juntos Ponta de pé E dez Terminando isso A gente vai rapidamente Abrir os braços Dobre os joelhos no peito Vai deixar cair para um lado Vai ficar lá Dez segundos Traz para o centro Vai para o outro lado Ficou dez segundos Depois Abraça Os joelhos Faz um balancinho A gente vai virar de barriga para baixo Apoiar as mãos no chão E vai subir O peito E a gente traz os joelhos A gente fica Dez segundos nessa posição Ponta até dez Aí traz os joelhos Senta lá nos pés E deixa todo o peso do corpo No chão Dá uma relaxada Fica vinte segundos nessa posição E aí A gente está novo Gente, foi um prazer muito grande Uma felicidade Estar aqui com vocês Compartilhando um pouco dessa arte Que eu tanto amo Que é o circo Até a próxima Tchau Tchau Tchau